Flashback. Não percam, sábado dia trinta de abril, a partir das vinte e uma horas, a melhor festa de Flashback de São Paulo, agora em Osasco no Clube dos Sargentos, é dia trinta de abril, décimo primeiro encontro dos trintões e quarentões Flashback, com DJ Wilson, DJ Ademir e Joabe Moraes, dois super ambientes onde você vai voltar ao passado, curtindo o som dos anos sessenta, setenta, oitenta e noventa. Compre já o seu convite com desconto na portaria do clube ou pelo telefone quatro um nove oito cinco um oito quatro sete três meia dois zero um zero três, depois do sucesso da festa com sua décima edição, na Vila Militar de Barueri, agora chegou a vez de Osasco curtir, dançar, o melhor da época, Flashback, músicas que realmente marcaram época, DJ Wilson apresenta, décimo primeiro encontro dos trintões e quarentões, a partir das vinte e uma horas, Clube dos Sargentos de Osasco, Jardim Rochidale.